Meu nome é Favela, corre com nós ou corre de nós. Olha só, representantes do consórcio construtor estão conversando aqui com os manifestantes da quebrada dos 72. Vamos ver primeiro aqui, você mora na rua aqui de cima, né? Moro aqui. E quem que mora na rua de baixo? Eu moro na primeira casa aqui. Eu moro na de baixo e tem terreno aqui em cima. Agora nem a de baixo nem a de cima, porque o povo tá usando a de baixo também, porque a gente tá pior. Então, olha, só pra vocês ficarem sabendo, a gente veio aqui hoje, demos uma olhada em tudo. Eu vim aqui, até falei pro Rafael, fica com a minha. Agora tá em período de chuva, né? Não tem muito o que fazer, a gente tem que esperar um pouquinho a chuva dar uma melhorada, né? Aí desconvoquei o pessoal, né, pra ir lá bater um papo, fazer uma reunião. Fizemos uma ata, né, se você quiser, eu posso até dar uma cópia, mostrar pra vocês. Não precisa nem dar uma cópia, eu mostro pra vocês. Eles assinaram, se responsabilizaram a resolver isso aqui. O que que vai ser feito? Primeiro, a gente vai ter que fazer um serviço pariativo. O que que é? É jogar material e minimizar o máximo possível, no período de chuva. Aí, tava prevista uma intervenção ali na parte de baixo, que é aquela via que vocês devem estar sabendo. Todo mundo vai fazer a intervenção pra fazer uma obra de captação lá embaixo, né? Uma central de captação. A gente falou, pô, a gente vai mexer tudo aqui, tudo bem. Vai mexer tudo aqui, mas depois vai ter que desviar o tráfego pra rua Quirino. Entendeu? Porque acho que vocês tão sabendo que vai ser desviado pra cá o tráfego. Não sabemos de nada. Então, então, agora eu tô avisando... É o último a saber. Eu tô avisando vocês que vai ser desviado o tráfego dessa rua, aqui pela rua Quirino. Isso já faz parte do Iarima, diretor? Oi? Isso já faz parte do Iarima ou isso é uma manobra que vocês estão fazendo devido à incompetência de não saber da previsão de chuva? Não, não, não. Isso aí já vai ter que ser feito porque lá embaixo vai ser obra lá. Não é porque não tem como arrumar aqui, entendeu? Isso faz parte do Iarima? Toda essa demanda, o impacto social nas casas, tudo? Não, o impacto eles já assinaram na ata. Qualquer responsabilidade eles vão arcar com isso, entendeu? Vai desviar esse trânsito pra quem? Pra cá? A firma? Todos os moradores? Todos os trânsitos. Todos os trânsitos. Todo o trânsito. Então aí vai ficar inviável de nós transitar por essa também. Nós não podemos atravessar por essa. Não, aí deixa eu só complementar. Aí o que acontece? A gente vai fazer esse pariativo aqui enquanto não para de chover. Parando de chover, eu tava falando com o Tancredo, com o pessoal todo aqui, o que a gente vai fazer? Vamos pegar e fazer a manutenção dessa daqui. Vai jogar agregado, antes de acontecer qualquer coisa, antes de desviar o tráfego. A gente vai jogar agregado, vai jogar algum material pra travar, vai fazer o sistema de canaleta. Então vai ficar aparentemente alguma coisa semelhante a essa aqui, mas um pouco mais compacta, entendeu? E qualquer tipo de problema que vocês tiverem, a gente vai estar aqui pra atender, entendeu? Agora mesmo eu não consigo solucionar o problema de vocês, a gente não consegue, tá da chuva. Mas a hora que parar de chover, a gente se comprometeu, o pessoal todo se comprometeu através da... Eu sou da prefeitura. Ah, da prefeitura. Da prefeitura. Entendeu? Sou da prefeitura. Estou pedindo ajuda da prefeitura porque com a firma, eu já cansei, eu tenho mais ou menos umas dez reclamações. Porque aqui é assim, o dia que chove é barro, a gente morre no barro. O dia que é de pó é pó que... Já falei, meu marido tem problema de fizema pulmonar, expliquei com a firma que eu moro nessa casa aqui. A gente come pó, todo mundo come pó. É bem do lado. É, eu já tenho mais ou menos na ouvidoria, só ouve mesmo. Usa bem o nome, ouvi. Ouvidoria. Só isso. Então já fui na prefeitura, já pedi ajuda da prefeitura, já falei com o descarregado aqui, um lá foi lá na minha porta dizendo que ia fazer alguma coisa, também não. A gente usou todos os meios possíveis pra não chegar ao ponto que chegamos de interditar, porque a gente também tem direito de ir e vir. Não, a gente tem razão. É carro que tá quebrando. Na verdade quem eu intruso aqui são o pessoal da obra. Pois é, a gente não tá contra a obra. A gente não tem nada contra a obra. Só que a gente tem o direito da gente, tem deveres e direitos. Então a gente quer o direito que a gente tem. Porque a gente, a prefeitura acho que também, como a gente, a firma não tá atendendo a gente, a prefeitura eu acho que tem um centro a expulsar, porque a gente é final de vota para imposto para a prefeitura. Bom, até o momento ficou resolvido isso, e isso aí não é nada que eu vou falar assim pra você, ó, é da boca pra fora não. Vou até mostrar o documento pra senhora, pra não ter problema. Tem um arranjamento individual, né? Pois é, cara, ó. Aqui, ó. Esse é o documento que a gente emitiu hoje. O nome de todos os representantes aqui, certo? Coordenador, engenheiro, todos assinaram. Todos. Chefe de gabinete. E aqui tá realmente essas pautas que a gente tratou hoje, que vai ter que fazer um pariativo enquanto a chuva não melhora, pra minimizar o problema. Não é disso que vai sanar o problema de todos. Mas assim que melhorar o tempo, a gente vai fazer a manutenção, eles vão fazer a manutenção daqui, vão deixar em estado transitável. Mas pra eles fazerem essa manutenção daqui, eu acho que a prefeitura tem que estar fiscalizando. Não, você pode ter certeza. Porque a gente não tem força. Tem todas as forças que eu tinha, eu já tentei. Eu faço questão de deixar aí meu telefone, o Rafael tem meu telefone, passei pra ele. Qualquer coisa, você pode ligar, eu tô no departamento de obra, e a gente vai ajudar você. Eu já tenho que ter um protocolo lá. A gente não vai ser um lixo, não. A gente vai ajudar. Uma porque é uma coisa que tá acordado e é assinado. Eu não tô querendo nada demais. A prefeitura, na época, antes de entrar firma, a estrada tava beleza. A prefeitura tinha passado, tinha arrumado. Quando começou as obras, uma tal de Lilia foi lá, que é da... Não sei se é da construtora, não sei. Ela foi lá na minha casa e disse, ó, qualquer problema, liga pra mim. Só que liga. E ligo, mas nunca mais encontrei ela. E outra coisa, ela disse... Eu falei, ó, só que vocês vão ter que estar conservando as estradas, porque vai ser impossível. Da gente transitar e de vocês também. Aí ela falou, não, a responsabilidade é nossa, é da firma. Não é da prefeitura, é da firma. Então eu procuro a firma, a firma não resolve. Eu vou na prefeitura, mas eu sei que a responsabilidade é... Agora, quando eles entraram, vocês deveriam ter um... Eu creio que a prefeitura fez um contrato, constando o que eles têm que fazer, a conservação de tudo. Então, aí, a gente está pedindo ajuda da prefeitura, porque a gente não encontrou solução. Essa ajuda vai ser feita. Ó, Denis, engenheiro da prefeitura. Qual foi esse acordão feito aí com o consórcio de construtora a respeito do dano que eles causaram aqui na estrada do 72? O que foi realmente assinado? Olha, atualmente assinado, a gente tem ata de reunião, né? Só que eu não sei se... Eu vou te dizer agora, eu não tenho certeza se a rima, ela serve pra cá também, pra essa obra. Porque eu sei que o sistema da transposição, ela abrange, né? Só que eu acho que as ruas do centro não estão sendo... Não estão dentro desse... Mas existe um contrato que eles mandaram pra avaliação da prefeitura com o nome das ruas, né? Até a Empasa me manda a programação semanal e a gente sempre tá conversando semanalmente em relação a essa manutenção. No entanto, que eles nunca se oporam. Eu vou falar isso como prefeitura, entendeu? Você acha que se o pessoal do jardim das Palmeiras viram lá que o pavimento ficou ruim, ela deu uma cedida, não ficou... O pessoal fizeram abaixo-assinado, mandaram, eles foram, arrumaram, entendeu? Agora, o problema com obra tem mesmo, né? A gente tá sabendo que a obra tá terminando em dois meses, né? Estão dando um prazo pra arrumar essa. Pra depois arrumar essa, já acabou, né? Então, mas aí o que que acontece? Igual aconteceu com uma outra empresa ali, aconteceu com uma outra empresa, e o que aconteceu? Essa empresa foi, danificou uma estrada, e depois pegou e foi embora, né? Tá aí até hoje. Tomaram uma multa de cinco mil reais, e por dia do não cumprimento, tá rolando trinta por cento desses cinco mil. Mas e? Essa multa tá indo pra quê? Cinco mil não vai nem no material. Tá indo pra essa empresa. Não, mas é que... Esse dinheiro dessa multa... Dinheiro da multa. Acho que o senhor não conseguiu entender. Por dia que eles não arrumaram, é trinta por cento do valor de cinco mil. Por dia. Certo, certo, por dia. Entendeu? Esse dinheiro tá indo pra quem dessa multa? Oi? Esse dinheiro tá indo pra quem dessa multa? Pra nós não, nós estamos tendo danos. Não, mas pra vocês não faz justificativo aí. Eu sei, eu sei. É pra prefeitura vir e fazer um problema. Pois é, mas aí alguém tá lucrando com esse dinheiro, e nós estamos quebrando o carro. Não, não, mas o senhor não tá entendendo. Se eles não pagarem, se eles não pagarem, vira dívida ativa. Eu sei, eu sei. E a prefeitura vai ter que resolver o problema de vocês, só que tá cobrando deles a multa. Entendeu? Então, aí tem dinheiro. O prejuízo dos carros fica... É, a nossa. Ô Denis, eles vão arrumar a estrada. Eles vão arrumar essa estrada. Vai ter que ser arrumado. Os pais e as mães aqui podem ficar despreocupados com o direito de ir e vir, e as crianças vão ter a aula a partir de segunda-feira normalmente. Eles têm que ir. Não vai acontecer como na laranjeira que eles vieram, conversa no ouvido e não adiantou nada. Não, a gente vai fazer o que precisar pra não acontecer isso. Geralmente o consórcio, quando conversa com a gente, tem um ditado que diz, é conversa pra boi dormir. Aqui no 72 é cachorro. É pra cachorro dormir ou não? Vai realmente se concretizar o que eles estão falando? Cara, se depender de mim, eu vou fazer o possível e do prefeito também. Então a gente vai... Tá, você tá pondo o seu na reta no nome do consórcio. Os moradores estão vendo aqui. Não, eu tô colocando o nome da prefeitura. Você tá confiando que o consórcio vai. Eu já fiz diversas matérias que esses caras falam e não consertam. Eu vou ser bem sincero com você. A gente tem que sentar de novo e fazer mais um documento. Quantos precisar e quantos... Caso eles não cumprirem, os moradores têm todo o direito de fazer a manifestação novamente. Obviamente, obviamente. Tranquilo. Eu sou totalmente a favor. Me dá prefeitura pra vir junto. Porque aí nós só não estamos tendo força. Porque eu só... Sem chance aula aqui. Tem outra coisa ainda. Não vai adiantar de nada. Tem outra coisa. Tem dois ou três aqui nesse pedacinho aqui, ó. Que depende de veículo pra sair. Cadeira de roda, na cama. Se vão mexer aqui, aqui tá fechado. Se precisar... Tem três cadeirantes lá na minha casa. Três cadeiras. Vocês vão fechar aqui. Vem locomover. Vem no colo. A gente vai sair no colo com uma pessoa daqui. O morro não sobe. Acabei de subir meu filho agora mesmo. Rapaz, não sobe. É, eu faço... Eu até faço esse questionamento. Ninguém vai fechar aqui sem isso daqui. Tá pronto. Então, mas é isso que eu tô querendo dizer. Aqui já não tá subindo. Aqui vocês vão raspar e deixar... Deste jeito pelo menos, né? Até antes de fechar. Não vai ser feito definitivo. Vai ser feito um paliativo. Até porque não existe definitivo, né? Existe um definitivo aqui? Definitivo vai ser voltar a restabelecer com uma área. Era antes. E como era antes? Vocês lembram? Porque isso já é uma coisa saudosa, né? Já dá até um negócio no coração do pessoal. Rui, você podia fornecer essa informação pra ele? Qual que é a posição final que vocês têm quando acabar a obra? Não, a gente vai deixar igual era antes. Quando a gente sair daqui vai deixar igual ao melhor que era antes, entendeu? Vai ser transitável e forrado. Quando que vocês pretendem sair daqui? Isso aí... O que a gente pode observar não tem o início nem o término da obra numa placa indicativa, né? A informação dessa firma que eu tive hoje de manhã... Você é engenheiro? Isso. O Rui? Eu. A informação sua é que em abril vocês saem. Isso. Aí, se entra a outra, não sei se terminou até abril, aí entra a outra firma? Não, aí acabou. Aí acabou? Aí acabou. Então, daqui dois meses o negócio vai rolando. Porque antes deles entrarem, a prefeitura tinha arrumado. Tava bonitinho. E essa daqui... Não tinha ninguém afundando aí. É, não tinha ninguém afundando. Na verdade não transitava tanto caminhão, cara. Os caminhões estavam passando direitinho... A todo mundo. Qual que é o término da obra? Quando que é a data? Abril. A data qual que é, senhor Rui? Final de abril a gente termina aqui. Final de abril? Isso. Vocês já terminam? Isso. O pessoal pode ficar tranquilo em relação a isso. Vocês vão deixar... Vai ficar igual. Tranquilo. Qualquer coisa nós vamos. Primeiro na prefeitura. A prefeitura vir junto com nós aqui. Com certeza. Igual foi feito hoje. Entendeu? Solicitaram minha presença aqui. Só que a gente não pode aguardar a terra abril pra poder, né meu? Não, não, não. Entendeu? Assim, não arrumar. Dias antes, com certeza não vai existir mais tráfego de caminhão. Creio eu. Vai diminuir. Vai diminuir isso aí. Porque se não fizer uma base aí jogar um rachão que nem jogou ali. Entendeu? Porque aquilo ali não é serviço de gente. Não precisa lama, um monte de rachão. Dessa altura pra poder terminar de quebrar o que a gente tem. Não adianta. Foi quem que pediu isso hoje. Entendeu? Não, porque aquilo ali não é serviço, né? Não, mas no barro não tem como fazer o barro. Aquilo ali não é um serviço decente, né cara? É igual a mim. Mas eu digo assim, né? A gente tem que fazer uma escavação, né? Fazer uma base, né? Fazer uma base, né? Não, mas quando ele der um dia de sol vai ser feita essa escavação. Vai fazer a base. Vai fazer a base. Vai. Vai fazer a base. Aí enquanto isso vocês vão dar uma raspada pra diminuir um pouco esse barro, né? É, porque vocês deixando assim já fica melhor o pessoal transitar, né? E quando der o sol vocês fazem a base que vocês estão dando definitiva pra nós. a gente também não. Ninguém quer atrapalhar o seu início de ninguém. A gente sabe que a obra é necessária, mas nós também temos necessidade de locomover. É o nosso direito, né meu? Uma, porque é direito da gente e da prefeitura também deixar em condições que pelo menos... Eu não fui muito tempo atrás da prefeitura. Como eu te disse, quando começou as obras eles disseram que é responsabilidade da gente manter... A moça falou lá que ia passar tirando umas fotos da casa. É, sabe? É, sabe? Mas por que é que eles vão abrir todas as idades? Por que é que não tem? Porque eles estão no sol e eles não pegam, não arrumam. Ela falou que só passaram com uma foto lança. É porque na verdade é assim... Pra você passar o serviço eu não tenho. É que pra você fazer o serviço você precisa de uma semana de sol. E você concorda comigo que no começo do ano pra cá não teve tanto sol? Eu sei que eles entraram aqui, se eles fizeram uma etapa só. Eu não tava gostando do jeito que tá agora. Cheio de barro no lado, né? Então, mas eu vou renovar de novo pra senhora. A prefeitura tá do lado de você. A gente convocou essa reunião justamente pra cobrar mesmo isso. E foi documentado, assinado. A senhora viu o documento. E o Fabi, como o Fabi, que é o Cedrinho. Sim, sim, então. Então assim, eu me proponho, me responsabilizo pela prefeitura. Entendeu? A cobrar, a ficar do lado de vocês. A ajudar a gente. E quando acontecer isso eu acho justo mesmo. Paralisar tudo e falar, ó, vem cá e me ajuda. Entendeu? Eu acho justo. Inclusive eu falei pra eles, falei, meu, a gente deve, é, deve, é, satisfação. Deve satisfação. Entendeu? Tem que ir lá, tem que falar com todo mundo, tem que acontecer isso mesmo. Porque é só assim que vai resolver. É só. Na conversa boa eu já tentei muitas vezes. Porque é muito melhor a gente resolver sem atrito do que precisar chegar a esse ponto. Mas disso eu já cansei. Sem chance. Agora, se a outra obra na Laranjeira aconteceu algum previsto, alguma coisa, essa daqui a gente vai tá fiscalizando pra não acontecer mesmo, tá? Tudo bem. É, eu ponho minha mão no fogo por isso. Porque uma, porque eu sou responsável pela essa parte. Entendeu? Então assim, a hora que me ligaram e falaram, ó, vai lá, eu já chamei todo o pessoal, já fizemos essa reunião, assinamos documentos, entendeu? Que tá dizendo tudo isso, será feito esse serviço aqui após o término da manutenção inteira dessa rua aqui que vai ser desfiado pra cá. Então, creio que não vai ter problema. Se tiver problema, para de novo. Essa daqui vai fazer obra aqui, vai paralisar. Vai fazer obra no final da pista, bem na saída lá, entendeu? Então por questão de segurança, eles falam, meu, vamos interditar, porque ali o pessoal não vai conseguir, eles vão ter que virar em cima da pista, você já imaginou? Não tem como mesmo. Uma, porque a NTT não autoriza, a Artéries também não vai autorizar isso. E outra coisa, ó, aí essa daqui vai ter que ser muito boa, aí vai ter que ser boa. Vai ter que ser boa, né? A manutenção daqui vai ter que ser boa, porque o bairro inteiro vai subir pra aqui, entendeu? Todos os moradores. Fora os caminhões, filha. Tranquilo então, Rafael? Tranquilo então? Tranquilo então? Vai ficar na confiança aí dos irmãos aí de resolver essa situação, né? Isso aí. Por enquanto tá no diálogo aí, tá resolvido, né? Não aguardar aí. Se não fazer, né? Para de novo. Então esse é o acordo, né? Não é isso, Denis? Com certeza. E vocês podem contar comigo, cara. Tranquilo então. O Denis representando aqui o prefeito e a prefeitura, a instituição, o executivo. Segundo ele, juntamente aqui com a população. Dona Isabel, uma das líderes aqui. Então se os caras ramelar aqui, vocês de novo vão... Vamos na prefeitura, pra prefeitura vir junto. Tranquilo então. O Denis vim junto. Pode deixar. Tá feito aí. Beleza? Tá bom. Valeu, valeu, valeu. Falou, falou. Falou, falou. Tchau, tchau. Viu, dona Isabel? Se você quiser...